Nos cumprimento a todos, em primeiro lugar, desejar um ano novo para todos, que apesar de a gente estar quase no terceiro mês do ano, é a primeira vez que a gente se encontra, não é isso? Então, desejando a todos um feliz ano novo e com muita paz e sucesso na vida. Mas eu queria abordar aqui as duas, três questões. Primeiro, subprefeitura de Sapopema. É o representante? Onde está a sua sede? Ela é virtual? Depois só me responde. Aí vai para a CT. Das faixas exclusivas de Ordo, da Avenida Sapopema, altura do... Está trepidando. Porque eu jantei bastante hoje. Você ligou? Não. Está baixando. Pode falar. Alô, alô. A Avenida Sapopema, altura do 9.131, sentido bairro. Na semana passada, o pessoal comerciante foi feito surpresa com a faixa exclusiva de ônibus. Segundo ele, sem avisar nada. Aí se mobilizaram e fizeram a reunião. Aí eu ouvi uma baixa assinada, uma determinada vereadora. Colei na assinatura. Aí fizeram a reunião e eu vi... Para explicar a situação. Não era mais prudente consultar os comerciantes para depois implantar. Estive conversando com o mecânico, eu tinha uma oficina, olha. Fiquei a semana inteira sem fazer o orçamento. Semana inteira, porque não tem lugar onde estacionar. Tá? Então, volto a repetir. Eu acho que o prefeito é um assessorado. Mas deveria ser uma consulta prévia para não acontecer isso. Fazer uma consulta com o maior interessado. Ou pensa que o maior interessado é quem está lá em cima. Eu não sei se já está valendo as multas. Nesse trecho aí. Isso é um processo educativo. A partir da implantação, começa a valer. Começa a valer. Então, seria uma forma de compensar os 20 centavos da passagem de ônibus que baixaram. Vai ficar muito caro esses 20 centavos. E para finalizar, a diretora, a nossa presidente, está dizendo o seguinte sobre a questão da vaga. que já fez protocolo e acerta a todos os olhos. Eu acho que tem outros meios também de pressionar. Os meios de comunicação, rádio e televisão. Tem um programa na Rádio Bandeirante que se chama Pulo do Gato. Boca do Trombone. Eu acho que funciona mais do que esses encaminhamentos, esses documentos. Muito obrigado. O que mais gostaria...